Olá, bem-vindos ao canal Dieta de Cão. Você já conhece o nosso canal? Já dê uma olhada nos vídeos que tem, se tem algum tema que te interesse, que já te ajudou. Se eu já te ajudei de alguma maneira, escreve nos comentários de que maneira esse canal tem te ajudado, se tem salvado o seu cachorro de alguma situação e se você ainda não viu algum tema que te interesse, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver. Você já teve alguns momentos de ansiedade com o seu cachorro? Já passou por isso? Os cães usam a linguagem corporal para comunicar como estão se sentindo. Se ele parece inquieto ou se lambe em excesso, por exemplo, ele pode estar tentando lhe dizer que se sente nervoso, estressado ou até com medo. Você já percebeu isso? Existem dois tipos de ansiedade canina, a comportamental e a situacional. Vamos ver o que ela significa. Um bom exemplo desse tipo de ansiedade é a ansiedade de separação. O cachorro tem medo de ficar sozinho ou separado de você de qualquer maneira. Normalmente, um cão com ansiedade de separação age enquanto você estiver ausente e pode mastigar ou cavar móveis, uivar ou fazer xixi em locais inadequados. A ansiedade situacional é quando o seu cão tem medo de algo específico, como tempestade, fogos de artifício, passeios de carro ou idas ao veterinário. É importante observar o seu cão para perceber o padrão de comunicação e determinar quais sinais ele está usando para indicar a ansiedade. Os sinais de ansiedade são vastos e podem mudar ao longo do tempo. Mas você sabe reconhecer os principais sinais da ansiedade? São eles, olha, excitação, tremor, hipervigilância, lambedura dos lábios, bocejo frequente, diminuição do apetite, mastigação ou comportamento destrutivo, latir ou chorar excessivos, inquietação e agressão. Para te ajudar a identificar mais facilmente, nós ainda temos alguns efeitos fisiológicos bem visíveis, como, por exemplo, aumento da salivação ou barba, pupilas dilatadas, aumento da frequência cardíaca e ofegante, o masticado na pele de alta lesão ou excesso de higiene. Então, como principal remédio, nós vamos, hoje, abordar seis soluções naturais para que o seu cachorro possa, aí, ser acalmado de uma maneira bem natural. Nesse item, eu vou abordar três ervas, que são principalmente utilizadas, nesse caso, para acalmar o cachorro. A camomila, ela é um poderoso sedativo. Ela pode relaxar seu cão e acalmar o estômago quando ele estiver indisposto. É uma ótima sugestão para fornecer antes de passeios de carro. A valeriana, ela é conhecida como sedativo verbal. Ela é segura e acalma os nervos. Também promove relaxamento físico. Você pode usar para eventos estressantes, como, por exemplo, queima de fogo de Réveillon ou se o seu cão fica estérico ou super excitado. A erva de São João, ela é uma alternativa segura e eficaz aos medicamentos antidepressivos. Você pode usar para acalmar a ansiedade baseada no medo, né? Tempestades ou fogos de artifício também. Essas três ervas, elas podem ser usadas como chá, tintura ou em cápsulas. Eu deixei as regras para dosagem na descrição. Então, você, antes de tentar utilizar, é muito importante fazer a dosagem exata de acordo com o peso do seu cachorro, certo? A mudança na rotina, solidão e a sensação de ficar confinado são possíveis contribuintes para o estresse que pode ser eliminado simplesmente levando o seu cachorro para fora para esticar as pernas e tomar um pouco de ar fresco. O cachorro cansado é um cachorro feliz e, às vezes, o melhor remédio caseiro para a ansiedade do seu cão é tirá-lo de casa e deixá-lo se exercitar. De acordo com especialistas, a técnica de alívio do estresse funciona em vários níveis. Por exemplo, ensinar o seu cão um novo truque e desviar sua atenção do que está causando estresse em primeiro lugar. Você também está envolvido com ele individualmente, algo que muitos cães estressados desejam de seus donos depois de longos dias sozinhos em casa. Seguir uma rota diferente deixando seu cachorro guiar através do faro pode proporcionar tanto exercício físico quanto estímulo extra, pois seu cão fareja novos arbustos, árvores, jardins e conhece novos cachorros. Pesquisadores observaram grupos de cães com vários tipos de música tocando. Depois de uma semana, eles tocaram um gênero musical diferente. Eles descobriram que o soft rock e a música reggae eram os mais eficazes. Tocar a música favorita do seu animal em um volume baixo pode adicionar outra camada de calma ao ambiente do seu animal. Mas, primeiro, certifique-se de que seu cão realmente aprecie isso, observando a sua linguagem corporal, para não ficar uma música também intolerante para ele. Você tem que perceber qual é o gosto musical dele para usar isso como estratégia, claro. Alguns locais no corpo de um cão são pontos de pressão naturais em que apenas alguns minutos de massagem farão uma grande diferença no nível de estresse. Da mesma forma, a acupuntura pode tratar o estresse do animal de estimação, às vezes tão bem ou melhor que a medicação. O tratamento estimula a liberação de substâncias para aliviar a dor do corpo sem efeitos colaterais potencialmente adversos. Ou talvez a terapia para o seu cão seja tão simples quanto um tempo de escovação todas as noites. Lembre-se que o cachorro ama passar tempo com o seu dono e essa é uma ótima oportunidade de você observar a pele dele e verificar se tem lesões ou feridas, o que pode ser um sinal de algo mais sério. Dieta de Cão ficando aqui com mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você já utilizou alguma dessas estratégias, deixa nos comentários para a gente saber se funcionou com o seu cachorro, o que funcionou, o que você mais gosta de aplicar, certo? Dieta de Cão ficando por aqui e a nossa vida é muito mais feliz com o cachorro.